Fala, tanquinho e tanquinha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui do canal. E com esse calorzão que começa a fazer no Brasil agora, pelo menos aqui em São Paulo está muito quente, eu resolvi fazer uma receita de sorvete low carb. Esse sorvete é super barato de fazer, também fica muito gostoso e é bastante refrescante. No caso, é um sorvete low carb sabor amendoim com gotas de chocolate. Então fica comigo até o final, porque ao final do vídeo eu vou falar para você os macronutrientes por porção e também o custo total da receita. Então vamos lá! Você vai precisar de uma xícara, cerca de 200 gramas de pasta de amendoim. No caso, a minha pasta de amendoim aqui é a pasta de amendoim com pedaços de amendoim. Seria até melhor se fosse a pasta de amendoim sem os pedaços de amendoim, tá certo? Aí você vai colocar ela num processador de alimentos. Acredito que também dê certo num liquidificador, mas no processador de alimentos fica mais fácil fazer a receita. Então a gente adicionou 200 gramas de pasta de amendoim. Agora vamos adicionar 200 gramas, ou seja, uma embalagem de leite de coco. Agora cerca de 260 gramas de creme de leite, 270 gramas, que é uma embalagem mais um terço. Você também poderia utilizar só o leite de coco ou o creme de leite, algum outro leite vegetal que não fosse o leite de coco. Mas eu optei por usar esses dois aqui até para baratear os custos da receita. A isso tudo nós iremos adicionar meia xícara de adoçante xilitol ou de adoçante eritritol. No caso eu estou usando xilitol. Se você fosse usar o eritritol, poderia colocar um pouco mais que meia xícara, porque ele adoça um pouco menos. Vamos usar duas colheres de chá de essência de baunilha. Claro que isso é a gosto. Cerca de umas 20 a 30 gotas. Vamos usar uma pitada de sal. É só para realçar o sabor. E uma pitada de goma xantana. Se você não tiver alguma xantana, tem pessoas que utilizam algum destilado, como por exemplo a vodka no sorvete, que ela vai ter um efeito parecido. Aqui um pouquinho de goma xantana. E é só isso. Agora a gente vai misturar tudo até ter uma mistura homogênea, como sempre. Após termos uma mistura homogênea, o nosso sorvete já está pronto. Aí é só o caso de levar ele para o freezer no recipiente que você quiser deixá-lo. Ou então, antes de levar o freezer, você pode adicionar, opcionalmente, gotas de chocolate e pedaços de amendoim. Para deixar o seu sorvete ainda mais incrementado. Isso é opcional, vale ressaltar isso, tá? Então vou colocar um pouco aqui e misturar levemente, para que não despedace todo o nosso chocolate e o nosso amendoim. E então vou levar o freezer. Eu vou levar o freezer nesse recipiente mesmo, porque a gente vai ter que abrir a cada meia hora. E mexer ele. Então eu vou aproveitar e mexer aqui mesmo, tá certo? Por isso eu vou deixar nesse recipiente, que é para facilitar a nossa vida. Depois de cerca de meia hora que ele ficou no freezer, eu tirei e a gente vai bater ele de novo. E a gente vai repetir esse processo por cerca de 3 a 4 horas. Isso é para ele pegar a consistência do sorvete. Porque se você deixar ele gelar de uma vez na geladeira, o que vai acontecer é que a consistência, a textura dele não vai ficar aquilo que a gente conhece por sorvete. Não vai ficar tão legal. Você pode fazer? Pode. Vai ficar parecido com sorvete? Não vai ficar tão parecido com sorvete quanto se você fizer esse processo. E é claro que tudo isso é muito facilitado se você tiver uma sorveteira em casa. Mas como eu sei que não é todo mundo que tem, eu mesmo não tenho, então eu vou ensinar esse método aqui, que é mais democrático. Só uma batida assim de leve para ele remisturar e aí leva para o freezer de novo, daqui meia hora repete e faz isso a cada meia hora por 3 ou 4 horas. Aí eu vou voltar para experimentar ela, falar para você os custos e os macronutrientes que tem por porção desse sorvete. Terminada a receita, agora eu vou falar para você os custos. Como você pode ver aí na sua tela, eu calculei os custos por cada ingrediente, eu olhei o preço na loja Tudo Low Carb, o link está aqui na descrição caso você queira comprar lá. E o custo total da receita foi de R$16,50. Totalizando cerca de R$2,00 aproximadamente por porção de 100 gramas, que é igual o que eu estou comendo aqui, até um pouco mais. Sendo que cada porção dessa de 100 gramas, você vai ter 12 gramas de carboidratos líquidos, 7 gramas de proteína, 24 gramas de gordura e aproximadamente 290 a 300 kcal. Tá certo? Bom, então agora vamos para a parte boa, que é a parte de experimentar. Vou te mostrar aqui de pertinho como ficou maravilhoso esse sorvete. Olha que beleza! Estou louco para experimentar, vamos lá. Eu joguei um pouquinho de farinha de amendoim em cima, para dar esse efeito legal, mas é opcional, você não precisa fazer isso. Nossa, ficou sensacional! O gosto de amendoim dele está muito bom. Quando eu come nada com chocolate, então fica fenomenal. Recomendo muito que você faça em casa. É um pouquinho chato ficar nesse processo de mexer a cada meia hora, mas vale muito a pena. O meu ainda não está totalmente sólido, como deveria ser um sorvete, mas ficando na geladeira mais um pouco vai pegar o ponto, com certeza. E amanhã eu vou comer muito mais desse sorvete. Um detalhe é, se você for deixar ele no freezer da sua geladeira, o freezer convencional que a gente tem em casa, é legal você tirar ele cerca de 10, 15 minutos antes de comer, para assim ele estar na temperatura ideal de consumo. Beleza, gente? Então eu vou deixar para você um vídeo aqui do lado, que você vai gostar muito de assistir. E também o Tanquinho, você se inscrever no nosso canal, para nunca mais perder receitas como essa. Ah, e tem um presente para você. Aqui na descrição tem um texto com outras 4 receitas de sorvete low carb. Então é só acessar o link aí na descrição para ver as receitas. Beleza? Um forte abraço do Sr. Tanquinho!